Me, te adoro, só a ti adoro, meu Senhor Todo meu coração, toda minha alma, meu filho só a ti Sempre que eu desviar, cada vez que eu morar Todo meu coração, toda minha alma, meu filho só a ti Sempre que eu desviar, cada vez que eu morar Todo meu coração, toda minha alma